Galera, hoje a gente traz um jogo atemporizante pra vocês Qual é o nome, Ashley? Little One E antes de aparecer no nosso ombro bonecos pequenininhos Você tem que deixar o like Desafio do like lançado em 5, 4, 3, 2, 1 Oh my god, olha esses bichinhos aqui, conseguiu deixar o like? Deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar a 200 mil inscritos aqui no Python e jogar 2.0 Tá pegando o bolo Meu Deus, galera, esse jogo parece muito aterrorizante, Ashley Foi a Ashley que escolheu pra jogar, se eu tomar susto E fazer o número 2 na calça, a culpa é dela, tá, galera? Não, não é minha culpa não Claro que é O que aconteceu, o que a gente tem que fazer? Tem 6 minutos e 50 pra quê? Pra fugir, ué Olha aí, tem uns bonequinhos pequenininhos Esse daí com uma filha de vermelho que ataca a gente e acaba com a gente Ah, Ashley, você me derrubou Ah, Ashley, você me derrubou Tira o bicho das minhas costas, filha, você me fechou Tira o bicho das minhas costas Não sei como tirar eles, isso é triste Voltei pro lobby Oh my gosh, Ashley O que é isso? Ele tá querendo pegar você, filha Sim, mas eles não me alcançam porque aqui eu tenho que ser alta pra eu conseguir escalar Tem olhos de botões, é um mini bichinho bem pequenininho E tem um bigode branco Bigode branco? Parece que tem, ó Porque era onde o rosto dele daí fica branco Ah, entendi, é Parece que tem um bigode branco Peraí Meu Deus do céu O que que é isso? A reunião dos bichinhos feios junto? Acho que é, não sei Caraca, eles tão indo atrás de você Cadê você, Ashley? Deixa eu ver Eu tô aqui, me passei por um carinha agora O que que eu tô fazendo da vida? Eu não sei Se você não sabe, imagina eu Você que me trouxe pra jogar esse jogo Como que eu vou saber? É verdade Meu Deus, cuidado Ela tá com o alfinete na mão É uma menininha Com várias outras menininhas reunidas pra pegar pessoas, tá? Ah, ela tá me pegando um carinha Não! Pegou, cara! Não! Meu Deus, acabou com ele Nossa, já era Ashley, se você ver um bichinho pequenininho, corre, tá? Corre, só corre Só corre Meu Deus, galera Tomara que a Ashley consiga fugir Deixa muito like pra Ashley fugir Vamos se inscrevendo pra gente chegar a 200 mil inscritos Caraca, que jogo louco E se vocês já tão gostando do começo desse jogo Comenta aí Quero mais Que que é isso? Quero mais Que que é isso? Comenta aí, só embaixo Ashley, eu confio em você que tem 4 minutos e 16 Pra Ashley conseguir fugir Galera O bicho tá aguentando Será que uma hora também eu posso ser o bicho? Ou você ser o bichinho? Pode Cuidado, Ashley! Tá do teu lado, Ashley! Corre! Oh my God! Nossa, ela desistiu de você? Sei lá Às vezes até pai gang Mas ela veio pegar eu Meu Deus, meu Deus Ela vai pegar outro piazinho Ela tá indo atrás dele Acho que achei a minha azul aqui Vou abrir Já abriu a minha azul também? Já fizeram tudo, Ashley O menino tá fugindo com o martelo Não sei se você tem a ver o martelo O martelo Os amiguinhos dela, os irmãozinhos Fazendo uma madilha ali na escada Roda com a tia de noite De dia O galho cantou E a casa caiu Meu Deus Aqui Ah, eles não botaram ainda a senha 6, 9 e 18 6, 9 e 18 Ajuda a Ashley a lembrar Você tem 3 minutos e 29 Oh, a aranha que a Ashley falou Que atualizou de Halloween, galera Que doido Que legal, velho Será que essa aranha pode fazer alguma coisa? Não sei Foi Agora, Edson Eu acho que é a última coisa que tem que fazer aqui, menina O que você tem que fazer, filha? Eu tenho que pegar esse gás e colocá-la no lugar Meu Deus Olha o bichinho, galera Meu Deus Ele pegou o escrito da PyGang Ela deixou ele escapar Cadê o negócio de gasolina? Aqui, achei Ela tá olhando Por que ela tá sendo boazinha com eles e comigo ela não foi? Não sei Aí, abri o negócio de gasolina Agora eu preciso abrir isso daqui Meu Deus A Ashley vai conseguir escapar, galera Foi A Ashley escapou Muito bem, galera Sou profissional Respeita a Ashley próprio no jogo E o Pai Ubi no jogo Ela viu lá A Ashley escapou Ficou indigna Já saindo pela sua porta Eu tô pistola Viu que você escapou Agora vai ficar guardando caixão, né? Agora, vamos escrever pra todo mundo Fuja Fuja A porta está aberta Vamos ver se a PyGang vai fugir Tem outros inscritos jogando aqui com a gente, galera Vocês veem que eles têm um uniforme Ih, já fugiu todo mundo? Só falta isso aqui Só falta isso daí Vai, Batata Vai embora Ele tá fazendo a vida Ele tá tomando choque Ele caiu Caiu Vai embora A porta tá aberta Corre Corre Foge Vai, Batata Gamer Meu Deus É o Brian O Brian está perdido O que ele tá fazendo? Sei lá Ele tá fazendo Não faz sentido nenhum Aí, a trap Cuidado Cuidado Meu Deus Meu Deus Ele vai perder Ele vai perder Não tem como Vai perder A menina vai tentar pegar Olha com outras Bonequinhas esperando ele ali Na verdade Ela não coloca As bonequinhas São bote delas Andam sem queira Para os outros lados Nem trap Nada? Ela coloca? A trap Ela coloca Agora Ele achou a saída Não, mãe Cala Não O que ele tá pensando? Meu É na salada Não, não Na salada A gente já abriu tudo Vai embora Vai embora Corra Fuja Aí Isso Vai aí Isso aí Olha lá a saída Exit lá Exit Como falar? Sei lá Ele vai conseguir A pai Quem ganhou A pai Quem ganhou A pai Quem ganhou Didi Guys Agora bora Para a próxima partida Meu Deus do céu O que está acontecendo Ashley? A gente tá dormindo no chão Por que não poderíamos estar na cama No sofá Verdade O que é esse bichinho? Olha esse bichinho pequenininho É um cientista Não Ele pegou eu Por que ele me pegou? Agora você vai ser os monstrinhos Oh my god Guys Agora eu sou os monstrinhos O que está acontecendo? O seu amigo está doente hoje Férias de verão Se divirta Ué? Onde estamos indo? O seu amigo conhece um lugar legal Onde é o lugar legal? Ah, claro A área 51 Eu sou amigo legal E olha como eu estou Galera 200 pais 200 paizinhos É a Pai Gang reunida Vamos pegar essas crianças Caraca, agora sim Agora eu tenho medo Não dessa Olha aqui, olha aqui, olha aqui Coloquei a trap aqui já Coloquei a trap Já achei um inscrito da Pai Gang Vou atrás dele, galera Vou atrás dele Ih, a porta trancada Fica aqui, inscritinho Do meu lado Vem aqui, inscritos Ah É Vocês acham que vão descer daí? Boa sorte pra vocês Oh Pegamos o Pato Donald Ataque o Pato Donald Ah Vocês vão salvar o amigo de vocês Lucas Você voltou pro lobby O Pato Donald Respect the father Respect the father Primeiro já foi pego, galera Sim Já eliminamos um Faltam mais Deixa eu ver 3, 4, 5 40 mil Vamos pegar Aqui Vocês vão descer? Vai descer nada Vem aqui Atacar Pegamos mais um Ele caiu na outra trap Aqui, ó Nossa Eu sou o melhor Monstrinho Bora, Pai Gang Olha o tanto de Pai Gang, galera Olha que da hora isso A Pai Gang chegou Coloquei mais uma trap E vou pegar essa criançada 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 Olha a Ashley ali Vamos atrás da Ashley Aqui Pega esse aqui Pega ele Pega ele, galera Pega ele Meu Deus, ele tá correndo Corre, corre Ai, ele caiu na minha trap Adeus, amiguinhos Mais um que nós pegamos Ele caiu na outra trap Vamos atrás da Ashley Galera Ela com certeza Não poderá ter ido muito longe Acho que só falta você Sem dúvida, Ashley Acho que sim Que o pai mandou todo mundo pro lobby Tem uma escrita aqui comigo Obrigada, escrita por estar aqui Eu acho só que Avisa ele que não vai durar muito tempo, tá? Que eu já estou chegando Ah, achou a chave Você já sabe do seu cartão? Eu já sei onde tem um escrito bobeando E a Ashley Pega ele Vamos, pai gangues Vamos Pega ele Tá com a camisa da pai gangues Corre Ele correndo Olha ele correndo Vai, bichinhos Pega ele Pega ele Vamos atacar, galera Não, por que ele fez? Ele quitou Ele ficou com medo Como assim? Ele quitou, Ashley Sério isso? Boa Agora essa volta é, Ashley Eu achei Não, não, ele tá aqui Ele é hacker de teleporto, galera Como ele fez isso Comentei Peguei Era o escrito? Ashley Já era o escrito Ataquem Mini paizinhos Oh, oh, Ashley Jogo Volta pra cá O que que é a vermelha? Não adianta Eu estou indo atrás de você Oi Oi, tudo bem, Ashley? Eu vou te falar um negócio Eu acho que você não vai poder ficar muito aí Você não tem meu strep? É, mas eu tenho a mãozinha O que a mãozinha faz? Não, nada Mãozinha Só pra você poder abrir as portas Vamos clicar ali Pular lá em cima Vamos fazer uma escadinha Para pegar a Ashley Escadinha Tá subindo Tá dando Olha isso Boa Ah, é porque você é gigante Não, eu não pare Boa, 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 boa Estamos chegando Oh, oh Vou pegar a Ashley Onde que eu tô? Ai, caraca Escorreguei Pera aí, Ashley Se não adianta ficar melhor Ah, pega ela Pega ela, galera Vai, ela trocou a porta com a nossa cara Abre pra aqui que é a porta Vai, 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 vai Ashley Oi Ashley, onde você está? Nunca irás me achar Será? Deixa eu olhar aqui no celular Muito bem Já vi onde você tá Lá embaixo A Ashley tá atelando minha tela Para de olhar minha tela, Ashley O que foi você olhar? Minha tela tem toda Não adianta Você tem 3 minutos e 24 para escapar Não importa se eu vou olhar sua tela ou não Olha ela, passou ali, galera Peguei Peguei Acabamos com o Ashley Que vai ter no da mão Fashes, fashes Eu sou o melhor Little Ones Os melhores pequenininhos E o pai Venceu, Ashley Ai, eu tinha pegado o flash que eu queria deixar você cego E eu ia conseguir tirar você de mim Mas não deu tempo Não deu tempo Ganhei, galera Se vocês querem mais Little Ones Comenta aqui Little Ones Igual tá escrito ali, ó Na tela, tá vendo? Comenta aí que a gente vai tá dando Coraçãozinho Se inscreve no canal Pra chegar a 200 mosquitos Joga pro Joga Joga Até o próximo vídeo Cabelinho, cabelinho Tchau Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Vai, quem, que geral É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho Se inscreve no canal